Fala pessoal. Bem-vindos ao canal Futebol Hardcore. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Nicolas desfalcará o Grêmio contra o Brusque. O lateral esquerdo apresentou um quadro de gastroenterite viral aguda e não acompanhará a delegação em Santa Catarina. Desta forma, Diogo Barbosa deve ser o titular nesta terça, 19, no estádio Augusto Bauer, em duelo válido pela 19ª rodada da Série B. Outra ausência na lista de relacionados divulgada pelo clube é Tassiano. Apesar do otimismo demonstrado pelo técnico Roger Machado após a partida com o Tom Benci de que o Meia pudesse ser inscrito já no primeiro dia de abertura da janela de transferências, o atleta não foi incluído na viagem. Assim, o departamento jurídico do clube trabalha para regularizá-lo, bem como o volante Lucas Leiva e o atacante Guilherme, a tempo do jogo contra a Ponte Preta, agendado para o próximo sábado, 23, pela primeira rodada do segundo turno. A viagem do Grêmio para Brusque é dividida em duas partes. Na manhã desta segunda-feira, a delegação embarca para o aeroporto de Navegantes, no litoral catarinense. Em seguida, inicia um deslocamento via terrestre, com duração de cerca de 45 minutos, até o município localizado a 147 quilômetros da capital Florianópolis. A chegada deve ocorrer por volta do meio-dia. Até por conta da programação, que não prevê a realização de treino em solo catarinense, a tendência é de repetição da mesma escalação que venceu o Tom Benci, no fim de semana, por 3 a 0, apenas com a mudança na lateral, e Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Vigasanti, Bitelo, Biel, Campaz e Ferreira, Diego Souza. Deixe aí nos comentários o que você achou da possível escalação do Grêmio. Os relacionados são, os goleiros, Gabriel Grando e Adriel. Laterais, e Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa e Tiago Rosa. Zagueiros, Jeromel, Bruno Alves, Natan e Rodrigues. Volantes, Vigasanti, Bitelo, Varela, Lucas Silva, Sarará e Tiago Santos. Meias, Campaz e Pedro Lucas. Atacantes, e Biel, Ferreira, Diego Souza, Elias, Emerson e Janderson. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!